Preste muita atenção porque estamos diante de uma oportunidade única no mercado financeiro. Meu nome é Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto, seu canal favorito sobre mercado financeiro. Pessoal, o primeiro link na descrição é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E utilizando o meu link para se cadastrar, você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade. O segundo link é referente a um robô de operações que trabalha com a API configurada na Binance, na Huobi e em várias outras corretoras. Se você não sabe o que é robô, não sabe o que são operações, não sabe como funciona esse negócio também, acessa aí porque o link que está é de um tutorial completo, explicando como funciona, a questão dos rendimentos, estou compartilhando isso no Telegram, nas redes sociais, beleza? Então bora lá meus amigos. O que está acontecendo nesse exato momento é uma adesão em massa do Bitcoin e das criptomoedas no mundo. Ele está avançando cada vez mais rápido, cada vez mais forte e a aceleração tende a continuar, o processo tende a continuar. E digo isso porque estamos passando por um período em que o digital se faz cada vez mais presente na vida do ser humano, tanto é que as principais redes sociais agora já estão aderindo ao metaverso. E digo isso porque a meta, que é dona do Facebook, dona do Instagram, dona do WhatsApp e talvez de várias outras aplicações que a gente nem faça ideia, elas... a meta decidiu que tudo seria agora feito de uma maneira totalmente nova em um novo mundo dentro das redes sociais. Esses dias eu fui acessar o Minecraft, que a minha filha gosta de jogar, a gente joga junto e eu vi lá que tinha o mundo específico da Lacoste. Então tinha... daí você entrava lá, você andava de jet ski, você visitava as lojas, você podia comprar skins da Lacoste, se não me engano era coisa de 20 reais mais ou menos, você comprava uma skin e a presença do ser humano e das pessoas no meio digital é algo que vai fazer com que as pessoas usem moedas digitais. E quais são as moedas digitais? As criptomoedas, Bitcoin, Ethereum, Litecoin. Bem, no caso do Facebook especificamente, da meta, eles muito provavelmente terão uma moeda própria que terá um lastro em muitas moedas fiduciárias e pode chegar um momento que até esse lastro venha a se findar e a moeda ela tenha o seu próprio valor baseado apenas em sua tecnologia, como é o caso do Bitcoin e de várias outras criptos, tá? Bem, tendo dito isso, a gente já sabe que a maior rede social do mundo, né, que é a rede do Zuckerberg, eles estão aderindo aí ao metaverso. Em tempos passados eles iam criar a própria moeda, só que daí houve muita pressão governamental para que eles não fizessem isso e a partir desse momento eles começaram a comer pelas bordas, eles criaram carteira para poder armazenar criptomoedas, já tem patent, já está tudo pronto, eles já tem o setor todo de blockchain preparado, eles já tem muitas coisas rolando, muitos projetos rolando que, inclusive, imagino eu que não foram a público ainda a respeito de criptomoedas e no fim das contas, tem até o método de pagamento, né, hoje você já consegue enviar dinheiro pelo WhatsApp, que é da meta também, que é do Facebook. Então, assim, eles já têm a estrada pronta, agora só falta o carro para andar, né, eles podem ir usando o carro dos outros por enquanto, outras criptos, moeda fiduciária, enfim, mas vai chegar uma hora que eles vão pôr o carro deles para rodar. E isso vai dar um empurrão bem forte aí para o mundo, isso vai trazer um impacto muito grande. Gente, o Facebook é uma rede social que, embora muitas pessoas não usem mais hoje em dia, ainda assim é uma rede social que é muito utilizada para publicidade. Então, se você quer ter alcance em algum lugar dentro do Facebook, você consegue a partir de impulsionamentos pagos, né. O Instagram, né, já o Instagram está bem mais em alta que o Facebook, é bem mais conhecido, mas é da mesma empresa. Então, uma ação realizada pelo Facebook, a gente pode considerar praticamente como se fosse uma ação realizada pelo próprio, aliás, uma ação do Instagram sendo uma ação do próprio Facebook, né. Então, a partir daí, a gente vê também várias outras empresas Visa, Paypal, Mastercard e várias outras adentrando o mercado das criptos, trabalhando de maneira ferrenha para apregoar o evangelho das criptos. E eu digo que hoje a gente tem cartão, um monte de cartão de loja, né. A gente tem cartão da loja C&A, cartão da Renner, cartão de tudo, quanta coisa que você possa imaginar. Qualquer mercado de bairro, se eles quiserem, eles conseguem fazer o cartão. Vai lá, ó, cartão Mercadinho do Zé. Ele consegue fazer. Ele faz um acordo com o Itaú, com alguma empresa financeira que tem parceria com a Visa, Mastercard, enfim. O cara consegue desenvolver o próprio cartão de crédito, que ele pode ainda reverter em benefícios para os clientes, que ou utilizarem em sua loja especificamente. E ele ainda ganha comissões em cima desses cartões. Então, assim, quem é que fez isso? Foi a Visa e a Mastercard. Então, é um trabalho que eles fizeram aí durante algumas décadas, duas décadas mais ou menos, para que toda loja viesse a ter o seu próprio cartão. Toda loja que quer ter um cartão consegue. E agora, a Visa e a Mastercard estão empenhadas, injustamente, fazer com que haja essa possibilidade em torno das criptomoedas. Então, a ideia é que você vá comprar uma camiseta e você tenha a opção de pagar com Bitcoin, Litecoin, Ethereum, e tudo através de um único método de pagamento. Quando você fala agora em relação ao Estado, a gente fala assim, ah, mas a gente não precisa do Estado autorizar alguma coisa, né? Se eu sou livre, se eu tenho liberdade, o Estado não precisa autorizar. Se o Estado proibir também, eu vou cagar para o Estado, não vou me importar. Mas a questão é que a não presença do Estado nas criptomoedas faz com que o processo não seja tão rápido. Isso porque, quando a gente é pessoa física, é de boa, cara. Você vai ter suas criptomoedas, se der algum problema aí, sei lá, você dá seu jeito. Agora, quando a gente fala de pessoa jurídica, você tem o CNPJ, você tem uma empresa, você tem 50, 100 funcionários lá. Daí você vai lutar contra o Estado? O Estado vai falar assim, ah, eu quero que você me pague imposto tal, eu quero que você haja de tal maneira e você tem que fazer uma auditoria assim. Só que daí, o que o Estado estipulou com o que você faça é o que vai consumir mais de 100% do seu faturamento. Daí compensa você entrar nas criptomoedas? Tecnicamente, é um investimento de alto risco. Por quê? E se você entra e, de repente, você se enrola todo com o Estado? Então, muitos investidores institucionais se sentem mais seguros entrando nas criptomoedas através dessa maneira. Igual os fundos de investimento. Muita gente fala assim, ah, fundo de investimento em criptomoedas não presta, é melhor você mesmo comprar. E, realmente, essas pessoas que afirmam isso estão cobertas de razão. Só que, através desses fundos, é que muitas pessoas vão passar a conhecer o Bitcoin, passar a conhecer as criptomoedas e ter acesso a esse mundo de oportunidades. Então, o mundo está passando por um grande reset. O mundo está passando por um restart nesse momento financeiro. Claro que, na verdade, é um restart em várias áreas. A gente pode falar como se fosse uma pedra arremessada ao lago. Então, ele bateu, ali o epicentro é onde espirrou a água e o resto são ondas que vão atingir o lago todo. Então, esse epicentro a gente considera que é a questão financeira, a área financeira. E é uma mudança tão grande que a gente está passando que os Estados Unidos não serão mais o centro econômico do mundo. Esse centro, muito provavelmente, estará na China, que vai ser algo terrível, né? Se tem gente que acha que o domínio dos Estados Unidos é ruim, o domínio da China, para mim, vai ser bem pior. Mas é algo assim que já quebraram os ovos para fazer o melete, o processo já foi iniciado. E a gente não tem o que fazer quanto a isso. São coisas que vão acontecer independente da nossa vontade, cara. Mas, o que acontece? Como existe esse gap, né? Que é um espaço vazio. E essa é a grande oportunidade, ó. Existe um espaço vazio que se dá entre o momento que teremos a aceitação do Bitcoin a nível mundial e o momento em que não temos tal aceitação. Então, aqui no meio, vai ficar um espaço vago para você que vai fazer com que você tenha oportunidades gigantescas. E eu digo isso porque no momento em que o mundo todo trabalhar com Bitcoin e criptomoedas, o preço das criptos vão lá para cima. O negócio vai disparar. E a tendência do mercado cripto é uma tendência de alta. Então, quem comprar cripto hoje vai realmente ter muito dinheiro amanhã. É uma oportunidade ímpar que estamos diante desse momento. E eu te convido a se inscrever nesse canal, ativar o sino das notificações, deixar um like e um comentário também. E aí, o que você achou? Até mais!